Boletins do Sírio de Nazaré. Oferecimento A Vistão. Forte como a fé. A província do Pará, unidos numa só fé. Líder. Tudo para o seu Sírio, num só lugar. TV Marajoara 50.1. A primeira e única TV de Anarindeua. É Sírio Outra Vins, edição de número 231. As inscrições para o Sírio Fluvial 2023 estão abertas até o dia 4 de outubro. Condutores de embarcações de pequeno ou grande porte podem se inscrever gratuitamente. Para participar do evento, as embarcações precisam estar inscritas na Capitania dos Portos da Amazônia Oriental e ter a bandeira ou adesivo da Secretaria de Turismo. A Marinha do Brasil estima que 300 embarcações participarão do Sírio Fluvial. Sírio de Nazaré 2023. Grupo Marajoara. Uma equipe de fé. Boletins do Sírio de Nazaré. Oferecimento A Vistão. Forte como a fé. A província do Pará, unidos numa só fé. Líder. Tudo para o seu Sírio, num só lugar. TV Marajoara 50.1. A primeira e única TV de Anarindeua.